Morreu no hospital um homem vítima de um atropelamento na BR-369. O acidente aconteceu ontem à noite. O pedestre João Paulo Dias Batista, de 32 anos, foi atropelado por este carro. Com impacto, a vítima sofreu ferimentos graves e foi atendido pelo SIAT e uma equipe médica do SAMU. O atropelamento é considerado grave. O impacto ficou sobre o para-brisa do veículo. Diversas lacerações pelos membros superiores e região de face, um edema considerável em região frontal, que causou um TCE grave nessa vítima. Essa vítima chegou a ficar inconsciente no local ou não? Exatamente. Na abordagem nossa, tratava-se de uma vítima inconsciente. De pronto, já foi acionado o médico para dar um apoio à nossa ambulância. O atropelamento aconteceu mais uma vez na Avenida Brasília, entre Londrina e a cidade de Ibiporá. Toda semana aí, de praxe, a nossa ambulância está atendendo. Essa vítima está apresentando um álice tetílico. O álcool altera o nível de consciência da pessoa. Há uma falta de atenção ali a atravessar a via. E ali, apesar, não tem o passarelo ali, mas tem que redobrar a atenção ali, por ser uma via rápida. Eu queria comentar agora, o pessoal reclama muitos motoristas que desenvolvem a alta velocidade, mas também falta muita atenção por parte do pedestre ao atravessar a rodovia. Exatamente. A maior atenção tem que ser feita pelo pedestre. E ali, esse atropelamento foi logo após o pardal ali, então levou bastante sorte ali. E com certeza eu vejo que estava na cidade baixa. Apesar de todos os procedimentos realizados pelas equipes de socorro, João Paulo Dias Batista não suportou os ferimentos e morreu hoje pela manhã na Santa Casa de Londrina. Uma pena, né? Uma pena que mais uma pessoa morre vítima de um terrível acidente na BR-369.